Oi gente, hoje eu estou trazendo um vídeo pra vocês em que a gente vai estar reagindo a nova música do Marquinhos, que é Queen Shin Huan Assim, eu não sei falar o nome dele direito, eu chamei ele de Queen, posso estar falando errado? Posso Mas a gente vai estar aqui reagindo a essa música, eu espero que vocês gostem, se você não, seja muito bem-vindo E cara, assim, pra mim, essa luta do Queen vs o Hades foi tipo a melhor luta do Shumatsu, pra mim com certeza foi essa E se você não assistiu, se você não viu, por favor assista, vai lá ler, porque com certeza pra mim essa foi uma das melhores lutas E eu acho que vai ser muito difícil superar essa luta aqui, porque com certeza essa luta teve tudo Teve literalmente tudo, foi muito boa quanto ao passar dos dois personagens, foi incrível essa luta Eu não vou falar muito sobre, não vou dar spoiler, porque eu não sei se a música vai dar spoiler Então se a música tiver spoiler, no final eu conto o que eu achei Mas se a música não der spoiler de quem ganhou esse negócio, então eu ficarei caladinha, 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 caladinha Mas então gente, sem mais enrolação, bora para a música De um lado nós temos o rei do submundo Sétima luta do Hades O brabo O brabo Caralho Olha a estrelinha que foi, beleza Mano, o barbo que é muito incrível, cara, olha isso Ah, então a gente se pronuncia o nome dele Nossa, essa parte é muito boa Mas acho melhor você não me gostar Só pega assim, ó Uh, uh, uh Opa, com licença, acho que eu vi me chamar Que este rua O imperado da China Então o WhatsApp, eu tudo acho que você não entendeu Você impera o submundo, mas esse mundo é meu Só pode ter um rei Entre nós dois Eu te garanto Que esse homem sou eu Esses reis estão se tornando reis E se for autorizados A se tornarem um rei Mas sou diferenciado Você é tão diferente Então me diga se a terra chinesa tem sabor Antes de mim todos os reis eram de mentira Pois sou o rei que tudo isso começou Lindo, lindo Mano, olha isso Esse você é Porra, é o hack Olha, tudo lindo, bacadinho Olha, esse personagem que lindo Muito lindo Dois reis Sinto sua dor Que vence então Maior imperador Mota armadura Permaneço defendeiro Mudando pro modo Lança Lançando você pra longe Não posso perder por nada Xion Mota laparda Aquece Constelação Meus olhos Não se esconde Só um som Debilitado Então favor Não se esqueça Mudando Xion De novo Dessa vez É do modo Pesta Suma Paula Suma Suma Vai falar do passado dele Carinha 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 Ai meu Deus, ai meu Deus Ai, essa cena no mangá Eu chorei Mano, olha esse refrão, não tem como Mano, que brabo, cara Que brabo, não, 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 não Mano, olha aí o Hades no final Olha, olha, gente, ele é uma belezura Gente, o Hades, ele é perfeito Tipo assim, sabe o que é perfeito? É o Hades Tipo, cara, eu realmente Eu não vou falar quem ganhou, porque como que eu vi Ele não falou o resultado Então, cara, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês Nem o mangá, porque o mangá é divino É perfeito E cara, tipo assim, eu realmente Eu falei em todos os dias que eu gravei dessa luta Eu estou falando Eu não queria que nenhum dos dois perdesse ou ganhasse Eu queria que desse um belo de um empate Porque eu não queria que nenhum dos dois morresse Porque quem perde, você mata, você sabe Vai pro céu, vai pro além, tchau E eu não queria que isso acontecesse com nenhum dos dois E aconteceu E eu fiquei muito triste Eu chorei para um caramba Eu chorei para um caramba Eu chorei muito Aí, cara, sério Não tem como Se você não leu Leia, porque com certeza Esse mangá é muito bom O anime é meio blé Mas o mangá é bom Confia Confia Mas então, gente Fez o vídeo Espero que vocês tenham gostado O Markim amassou nessa música Ele amassou E vai sair a do Hades É, acho que Final de semana que vem Ele vai lançar a do Hades Então, perfeito Um combo Um combo, galera Mas eu simplesmente vi essa música O Markim modou demais A edição impecável Como sempre Mas essa letra Ele cantando O refrão foi a parte que eu mais gostei Muito, muito, muito bom Mas então, gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Têm deixado aquele like Obrigada por assistir até aqui É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui